O show da Xanaia, ela foi contratada por 1 milhão e 100 mil dólares E corresponde, gente, a 4,3 milhões de reais Foi uma das contratações mais cara A mais cara que houve lá na festa do peão de barreiras Mas era um sonho lá trazer essa cantora country de pop Um fã da cantora Xanaia fez uma bota de ouro, pérolas e couro Num valor de 18 mil reais